Se beleza é pura coisa que nunca molha Se olhar tem doçura, algo forte tá hipnotizando Chega ma-sper, moça bonita, onde é graça te consher Chega ma-sper, se é vergonha, vai valer a pena Olha como é linda, tem tudo o que eu queria Ela ainda vai ser minha, vou fazer-te tudo Pra ela ser a rainha Pensa nela noite e dia Ela ainda vai ser minha Vou fazer de tudo Pra ela ser a rainha Pensa nela noite e dia Salam aleikum, meu nome é LG Roubo por ti, mam, piz, que lá, baby Que sabe o que me quer dizer, mas acabou ouvindo Esbota o espiado, nega, pra mudar a minha vida Olha ali, oh, now what it do You coming with me, let's get drunk in love Sex, sex on a beach, ik ken je stil Corre tras het frem, mam, babo, un po' de cor E di interesse in probleme Ah, baby, da falane, guapa, no curti Na penlinje, baby, mas modente, avogat pode sentir Ela ainda vai ser minha Aplausos 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 Aplausos